merda tá quebrado, talvez eu consiga forçar força, força galo, força, forcei, quem vai primeiro, ué, tu é burro pra caralho e estamos dentro, força, abre galo, abre galo, abre galo, ae, abriu, abriu, vambora, ué, guarda hein, explode ele, isso ai, sem chamar a atenção, sem chamar a atenção, isso ai, ai, sem chamar a atenção, tem prego aqui, 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 liminha, aqui onde eu tô tem, conjunto de equipamento médico eu peguei, explode ele, liminha, porra, liminha, que bagulho, olha a faca, olha a faca, os bichos estão carbonizados, porra, liminha, os bichos estão carbonizados, porra, liminha, os bichos estão carbonizados, criam facts red 所以 aumentam as potas sales, cin Angular 3,2 mleno 3,40 se envio, e venhe aos câncer dos dentes do parti andalâmico, ae Expert é o que está fazendo nos cadernos? o inventário está presente, liminha, todos os instrumentos destru静am mais basquita, Pô rapaz, você transformou os caras nos Fred Kruger, cara. Nossa, mais loot. Aqui tem muito loot. Competição. Vem, minha. Foi? Vai, eu recolhi mais loot. Tá. Acho que eu ganhei. Caralho, legal essa competição, hein? Caralho, esse jogo, ele junta tudo, cara. É competição de lootear, de movimentação. Caralho, o que é isso? Dá seu loot, cara. Bracken, não consegui encontrar o Ziri lá dentro, mas o prédio parece vazio. Há um subsoba. Talvez ele esteja lá. Ganhei ou não? Ganhei, ganhei, ganhei. Ah, não, Linhinha. Ganhei. Não acredito. Super loot, cara. Olha, não acredito, cara. No finalzinho. Peraí que, ó. Tô arrombando aqui, Linhinha. Ah, fala dele. Tá arrombado. Essa era muito difícil, viu? Uh. Laranja, laranja. E tem laranja, Linhinha. Baixadinha. Careta. Tem, tem... Eu peguei um item laranja aqui, ó. Nesse cadeado aqui. Vê se tu consegue também. Porra, ele tá... Dá mó medo você com essa flecha pegando fogo na mão, Linhinha. Vem alguma coisa boa aí, Patu? Vem um item roxo. Ó. Ó, procure o Dr. Zero. Tá mandando ele pra baixo aqui, né? Ué, da onde é? A gente veio daqui? A gente não subiu a escada. A gente veio daqui, a gente veio daqui. Desceu. É pra cá, é pra cá. É que a gente foi luteando. A gente veio luteando. Eu acho que é essa porta aqui, Linhinha, ó. Aqui, 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 aqui. Aqui tem... Dinheirinho. Pistola, pistola, tinha uma pistola. Pistola? Onde? Aqui em cima da mesa, tem uma pistola. Ó, pistola alemã. Nove milímetros. Essa tralha é ladrão que nem papel, não é essa? Pistola alemã ou de Israel? O meu é alemão. Olha, tem bala, hein? Caralho, tô com 35. Riff, riff, riff. Riff, riff, riff. Riff, riff. Riff. Essa vai vim, eu já tô vendo que vai dar ruim total. Ué, não dá pra pegar mais? Tá sobrando bala pra você pegar? Você não tá conseguindo? Tô pegando bala. Peguei bala. Ué, como é que... Quanta... Sobrou bala aí? Inventário cheio. Mas onde que tá as balas? Como é que você vê onde tem bala ali minha? Eu peguei a bala aqui do armário, aí eu vim no inventário. E onde tá a bala do inventário? É, na munição. Munição. Lá embaixo. Aparece munição. Carmo, eu acho que eu tô com tanta coisa que ele tá travado, velho. Eu não consigo... Caramba, esse jogo deu isso aqui? Liga, ó. O bagulho vai ser meio tenso. Criar, peraí. Cara, eu vou criar um negócio, ó. Rifle de atirador. Tempestade de inverno. As balas vão matar? Parece que tempestade de inverno chegou. Alpha 1. O argumento é a rajada de tiro. Garante que você tenha mais argumento. Rifle do detento. Cara, qual que é o meu boneco, Liminha? Você conhece o meu boneco? Hum, não. Qual que é o... Porque aí eu faço um que é de acordo com o meu boneco, né? Caraca, a pistola desse jogo parece da hora, Gal. Cara. Eliminador. Olha o nome disso. Minha, eu vou jogar um negócio aqui, mas eu vou pegar de volta, tá? Caraca... Não cabe mais munição no meu inventário, Gal. Tô criando o eliminador, Liminha. Eu criei o eliminador. Ó, vê como é que tá o eliminador, ó. Ó, ó. Caralho, olha a arma. Parece ralo. Caramba, dá pra fazer as armas? Você clica na arma, por exemplo, que tá no seu inventário. Aí você aperta F7, criar, tá vendo, ó? Aí aparece. É, luz da manhã, suspensor, sussurro lacrante. Cara, eu vou fazer um Vingador 1, cara. Vou fazer um 3-8, tem um que é um cãozinho. Vasca, né? Nossa, cara, vai ser da hora, velho. Ué, você não... Oxe. Cara, toda vez eu acho que o jogo travou por causa do... Que isso? Cara, acho que eu fiz besteira, pô. Peraí. Eu fiz a nevasca, eu nem tenho munição pra ela. Ah, aí você fez besteira. Você nem leu, né? Não. Eu tenho, ó, eu tenho 97 do rifle. E, ó, 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 meu 3-8, Liminha. Olha meu 3-8. Que isso, cara? Caralho, velho. Peraí. Dá pra incrementar? Galupus dá. Incrementar. Caixa vazio. Vou botar rei. Caralho, vai ficar dando mais 69, velho. Só que depois eu acho que eu vou fazer outra, velho. Já foi, Galo? É... Cara, eu queria pegar mais bala, mas depois a gente volta e pega. Vambora. Pô, eu tô com 3-8 aqui, Liminha. Eu fiz um nevasca. Eu fiz um nevasca. Liminha, você tá ligado que vai, se der isso aqui pra nós é porque vai, vai dar merda, né? Vai dar ruim total. Putz. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Ué, você pegou o rifle? Eu peguei. Fui pro chão. Ela acha que o pai é clutch zero. Meu Deus. Caralho, Lime, ele é bom. F é F. Não, não, não é F, não, não é F, não. 15, 15. Vai ligar. Relaxa, Lime. Até outra. Espera aí, Lime. Aqui não é brincadeira. Pegar esses rifle, né? Ué, você tá tacando flecha nele, Lime? Calma. Vai, platiqueiro. Ó, 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 ó. Calma, Liminha. Calma, Liminha. Eu avisei. A flecha... Nossa, pera aí. Eu não morri, não. Eu não morri, não. Você tá com essa flecha de nós, né? Não, eu fiquei lá na frente, ó. Não, isso, isso, esse cabelo não é legal, cara. Não, nem tem espaço mais pra rifle, né? Obrigado. Nossa. Olha aí. Quem está aí? Relaxa, doutor, sou eu. Crane, graças a Deus. Escute, isso é importante. Não estou mais a salvo, obviamente. Mas minha pesquisa não pode morrer comigo. Você não vai morrer, doutor, mas temos que tirar você daqui. Então fale baixo, por favor. Oh, oh, sim, ok. Mas entenda, minha pesquisa, ela precisa chegar até o doutor Camden. Foi por isso que passei o material para Jade. Sei que você disse que entregaria, mas ela estava lá e o tempo é essencial. Doutor? Nossa, que isso, os caras são os... Parece que passou a falsa esperança para abrir a boca do pão, doutor. Caça a escorpião agora, não poupe recursos. Com prazer. E esses dois, o que faremos com eles? Vocês nunca vão me encontrá-la, nunca. E não vou falar mais nada. Não vão tirar nada de mim. Estou menos preocupado em fazer você falar do que prevenir sua fuga, doutor. Aqui é, acabou. Seu sádico filho da puta, ele é um idoso. Nossa, cara. Ele é um idoso, cara. Meus primeiros socorros, doutor. E leve Krayne para a fossa. Pô, maior pai é isso. Nós estávamos bemzão, Liminha. Nós íamos trocar tiro até umas horas, cara. É. Porra, mexeram com o idoso. Azaralhar o idoso, né? É, trolou, trolou, tal. Levante-o. Ah, merda. Doutor? Você vem até nós como uma cobra na grama. Krayne, em um mundo de mentiras. Você é o pior mentiroso de todos. Do que você está falando? Responde, filho da puta! Sim, perca o controle. É o que vocês, americanos, fazem melhor. Se eu... Bush? Nada mal. Remova os cadáveres. Deixe Krayne. Sim, senhor. Ué, deixaram nós? É... Ué, só tem a mão. Cadê nossas coisas, Liminha? Ué, nossa, ele deixou a gente como um muu legal pra participar do rolê, ó. E agora? Ué, nossa, o que é isso? é sobrevivência é sobrevivência é sobrevivência é sobrevivência se juntar eu jogo o botigeno tá, mas você não tem como explodir ele que o botigeno é com um tiro por que você joga no fogo ali? você matou ele cara, eles estão ficando rápido nossa, eu estou apanhando ele como é que você está? eu não consigo matar eles não tem que usar as coisas da arena eu acho achei uma pedra aqui galo beleza beleza achei um cano se não tola tem coisa beleza beleza beleza, contou contou parece que estamos indo bem, menina quantos você matou? 6 uuuuh tem umas facas aqui um monte aqui ó aqui ó o facão aguardando os jogadores humm, ele vai trazer os monstros mais fortes agora nossa vem com um presente ó embrulhado de presente ó nossa, olha como o cara joga o bagulho cara nossa que alastro nossa, ferrou agora ferrou legal agora ferrou legal nossa parco usei ele minha parco usei dá nele ele minha ai sai fora ah marreco ai sai fora sai fora sai fora nossa 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 beleza liminha morri morri também liminha fui lute a ele nossa 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 1400 pontos liminha nossa que arrabalo mas será que voltou tudo? não, vai ser ai não, ta safe a gente é matado mesmo sobe no parco usei 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 e ai vai subindo e vai marretando ai vai subindo e vai marretando meu deus por favor, agora não ué, você tá infectado? vocês estão infectados você viu uma diversão de qualidade com os homens uma pena ser uma performance única isso só vai prolongar o inevitável caralho, olha o tipo de gente minha na arena é? todo mundo ta lá galera é só assistir pegue o kit médico aqui ó, o kit médico pera ai que tem muito loot liminha ah pega o loot, pega o loot será que esse loot fica com a gente depois? não sei vamos pegar o kit médico? é, acho que sim né pegou? pera ai pera ai a arena é dura a arena é dura né lindinha aaaah 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 cadê o kit inflamina? Dá para você produzir um líquido inflamável, Linhinha. Eu produzi um líquido inflamável. Vê se você consegue. Conseguiu? Líquido inflamável? Onde é que é isso? Cara, vai em projetos e aperta F uma vez que vai aparecer tudo o que você consegue produzir, tá ligado? Eu não consigo fazer. Consegue? Não. Então bora... ... Suas habilidades não me surpreendem, Crane. A GRE seleciona bem seus agentes. Ele sabe que a gente é da GRE. Ele é vazou. Abaixem a plataforma. Vazou, foi tudo, cara. Largue a arma. Caos, Crane. Caos é a verdadeira ordem das coisas. Pensar de outro modo é bobagem. Permita-me demonstrar. Bassan, pode me escutar? Perfeitamente. Publique o arquivo. Imediatamente, senhor. E pronto. Seu maníaco. Você acabou de condenar milhares de inocentes. É isso que seu maldito caos faz. Não sabe o que tem naquele arquivo, não é, Crane? Você só prova que está o certo. A GRE planeja transformar o vírus em uma arma e não achar uma cura. Só lucros interessam a eles. Vidas humanas não valem nada. E ao seguir as regras deles, você se tornou um macaquinho treinado. Patético. Tudo bem. Matem-no. Toma, toma, Bicu. Que isso? O loucara virou super-segente. Que isso, cara? Que isso? Não toma, Barreco! Caralho, a gente joga igualzinho assim, né? É. Doutor, vem, vamos tirar você daqui. Nossa! Salve essas pessoas. Elas não merecem passar por isso. Você me perdocha. Nossa, liminha! Isso! O que estão esperando, seus porcos? Atirem! Adeus, doutor. Nossa, ele ainda vai se despedir. É, ele ainda deve... Aí! Toma, Parkour. Vambora, liminha! E aí, correu, e aí, correu, e aí, correu. Silêncio. Ué. Ouvi alguma coisa. Corre! Corre, correu, 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 correu. Corre pelos canos. Ué. Que isso? Que isso? Você está morto. E você? Eu estou vivo. Oxi. Ué, e agora? Voltei. Merda, quase me pegaram. Os caras me sentaram, tem um tambor que explode aí, limão. Eu vi. Foi eu. Merda! Nossa, linha. Ué, estão ativos tão bazucando nós, porra. O que é isso? 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 Ué, ali, minha. Não é por aqui, não, bicho. O que é isso? O que é isso? Caramba, e os nossos loots? Ha, fala dele! Por 3 metros, hein, Lima? É. E agora? Ué. Ué, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Aguardando o proceder dos outros jogadores, ó. Subiu tudo? Desse, não, no meio, no meio, no meio. Peraí, peraí, tinha coisa aqui, hein. Tem. Tem, tem. Pô, mas eles vão ficar com tudo que a gente fez, porque aí foi alasto, né? É. Não, sério mesmo, velho. Porque a gente gastou coisa, eu upei os itens. Dá pra lootear as coisas, Lima? Vamos lootear. Pô, agora a gente tá pobre, bicho. Tem muita coisa aqui pra ser looteado ali, Minha. Não, é scan, cara. É. Peguei o que dava e tô indo. Bora, 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 bora. Caralho, velho. O jogo escamou. O jogo escamou nós, bicho. Ficou boa na cara dura, bicho. Encontrei um jeito de sair da arena. E agora tenho que correr até o... Caralho, tamo sem os itens mesmo, Lima. Peraí, aqui, em cima do busão. A gente tá meio cagado, não tá? Tá. Tamo tudo... Medo. Corra até a doida. Tá correndo que nem um... Ué. Porra. Olha o jeito que a gente tá correndo, meu. Maldição. Ué. Aguitor. Nossa. Não, a gente ainda vai correr assim, é isso, cara? Não dá pra ver nada, meu. Ah, eu vou... Aqui eu vou no faro, Vili, Minha. Eu vou no faro. Porra. Agora não. Por favor, agora não. Relaxa. Relaxa que eu manjo do procedimento aqui, é malgéssico. Nossa. Maldição. Ah, que dor. Não, no meio dos bichos, eles pegam. Que arrasto, cara. O senhor está morto. Ué. Ué. O que já aconteceu, Liminha? Merda. Era um sonho, porra. Você tá bem? Onde eu tô? Tive que te esconder no porto. Metade dos homens do Rai está atrás de você. O que quer que você tenha feito, deixou eles bem irados. Eu tenho que falar com a Jade. O Ziri deu a pesquisa dele pra ela. Ela levou pro Kenden. Ou tentou levar. Kenden disse que os caras do Rai acharam o laboratório. Então ele fez uma barricada e encheu o lugar de mordedores. Ele tá preso lá. Daí o sinal caiu. Não conseguimos entrar em contato desde então. Eu vou atrás. Como ela pretendia entrar? Aquela parte da cidade é selada. Há um grupo chamado Redentores que conduz as pessoas até lá. Eles têm um contato no bar do Nico, nos refugos perto da estrada. Procure pelo Chen. E você tem runners pra dar conta das entregas? As entregas aéreas pararam há 36 horas. Não vão mais rolar. A gente tá sem tempo, Crane. Merda. Tudo bem. Eu não sei se posso consertar isso, mas com certeza vou tentar. Sabe, a maior parte dos caras na sua situação se esconderia no buraco. Eu tiro meu chapéu pra você. Eu nem testei o rifle, cara. Nossa, eu nem testei o rifle, Liminha. O nosso loot agora é essa merda aqui, cara. Agradeça a ele por mim. Que alastro, velho. Não, foi alastro isso. Aqui, estoque. Tá no estoque. Tá tudo no estoque, Liminha. Ah, ué. Pegou, então. Nossa. Cara, mas peraí. Precisa vender ele, Liminha. Vamos investir um tempo aqui. Nossa. Olha aí, ó. Facão da arena. Peraí, mais um martelo. Nossa, peraí. Paralha, mochila tá aqui. Certo, sei voltado de parolha. Tchau.